Anibus O que eu tô fazendo aqui? Nesse ponto de ônibus Essas pessoas paradas aqui Nesse ponto de ônibus Quando eu tiver dinheiro Quando eu tiver dinheiro Eu prometo a mim mesmo Que eu só vou andar de tarde De tarde Quando eu tiver dinheiro Eu prometo a mim mesmo Eu só vou andar de tarde De tarde Não 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 Ónibus O motorista não foi nada educado O nosso grau sempre deixou enchargado Parou a frente, superplotado, e o contato aqui no lugar bem trocado Quando eu tiver dinheiro, é quando eu tiver dinheiro Eu prometo a mim mesmo, que eu já vou andar E dá-te, 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 dá-te É o que eu tô fazendo aqui